Olá, está começando aqui na TV Câmara, canal 18.2 da TV Aberta, o programa Fala Candidato. Esse é um espaço para você eleitor conhecer as propostas e os planos de governo dos candidatos para chefiar a Prefeitura Municipal pelos próximos quatro anos. Esse programa faz parte da cobertura especial da TV Câmara nas eleições de 2024. Excepcionalmente, o programa será conduzido por mim, Matheus Azevedo, já que a minha colega e jornalista Camila Porto está afastada por problemas de saúde. Neste programa, conversaremos com o candidato Alídio da Luz, do PSOL. O formato da entrevista será igual para todos os candidatos. Abordaremos 11 temas relevantes para a municipalidade, tais como educação, cultura, saúde e segurança pública. Para cada tópico, o candidato terá até dois minutos para responder. Ao final de cada tema, iremos sortear um sub-tema, em que o candidato terá até um minuto para fazer as suas considerações. Candidato Alídio, concorda com as regras do programa? Concordo. Para começarmos o nosso programa, gostaríamos que o senhor se apresentasse, falasse um pouco dessa trajetória, quem é o Alídio, para o telespectador que nos acompanha saber um pouco mais. Bom dia, Matheus. Bom dia a todos os trabalhadores e trabalhadoras da TV Câmara que possibilitam essa transmissão e também fazer uma saudação ao Departamento de Comunicação da Câmara por estar abrindo esse espaço, assim como fazendo essa cobertura do processo eleitoral. Bom, meu nome é Alídio da Luz, sou presidente do PSOL, tenho 32 anos, sou formado em psicologia, mas sou fundamentalmente um militante político. Desde os meus 15 anos de idade tenho uma atuação junto aos movimentos sociais aqui na cidade de Santa Maria. Comecei a minha militância no Fora Ieda, construindo um movimento secundarista e tenho uma atuação aí junto aos movimentos. Hoje estou presidente do PSOL e também da Federação Pessoal Rede e fui o nome indicado pelo conjunto do partido e também pela Federação para que representasse um programa alternativo para a cidade de Santa Maria. Nós do PSOL e da rede também temos a compreensão que é necessário se apresentar uma alternativa e um programa que vai de encontro aos anseios da nossa população e também que toque em problemas estruturais da nossa cidade. Nós hoje observamos que se revezam no poder aqui na cidade de Santa Maria, no mínimo uns 40 anos, tanto os mesmos partidos como as mesmas figuras públicas e a gente tem falado que é necessário ter coragem para mudar. E ter coragem para mudar é fundamentalmente enfrentar as coisas e falar as coisas como elas são, enfrentar os problemas e fazer o enfrentamento necessário. E aqui durante o programa tenho certeza que a gente vai poder se aprofundar nos temas que são caros para a nossa comunidade e que o pessoal vai estar tentando apresentar essa alternativa, dialogando com o conjunto da população. Tá certo. Candidato, agora nós abordaremos o nosso primeiro tema, que é educação. O senhor tem até dois minutos para explanar o que o senhor, quando candidato, e a sua candidatura pretende propor para a educação aqui do município. Bom, no que diz respeito à educação, nós vamos ter como a nossa vice, com muito orgulho, eu tenho a professora Marisa, a professora Marisa, que ela é do Simprosme, a professora Marisa, que era da rede municipal hoje, aposentada, ela vai estar coordenando esse tema. Para nós é muito importante, principalmente naquilo que diz respeito à valorização do profissional da educação. Não existe uma educação de qualidade hoje sem a valorização dos nossos trabalhadores e das trabalhadoras da educação. O que a gente viu ao longo dos anos foi uma luta permanente em defesa do piso, em defesa das horas, enfim, em defesa daquilo que diz respeito ao direito desses trabalhadores, que muitas vezes não se teve a atenção necessária por parte do município. Também a gente precisa ter uma ampliação das vagas da rede municipal e também naquilo que diz respeito às nossas creches. Nós sabemos que, principalmente, naquilo que diz respeito às famílias. Muitas vezes, quando não se tem uma creche, quando uma criança não pode ter acesso à educação, não se pode ter acesso a uma escola, muitas vezes você impossibilita uma mãe de estar no mercado de trabalho, de estar participando da sociedade, de estar exercendo seu papel junto à sociedade. Então, são vários problemas que permeiam a questão da educação. Então, a gente vai estar muito atento a isso, eu junto com a professora Marisa, para estar respondendo a essas demandas junto com os trabalhadores e aos trabalhadores da educação e construindo aquilo que for melhor para o conjunto da categoria e pensando sempre também naquilo que é melhor para a nossa população. Candidato, agora nós vamos, como acordado anteriormente, sortear um sub-tema dentro da temática educação. Gostaria que o senhor tirasse um papelzinho e nós passassem. O tema é segurança nas escolas, um tema bem discutido aqui na Câmara de Viradores, nas comissões permanentes. O senhor tem até um minuto para transcorrer sobre esse tema, segurança nas escolas. Esse tema foi muito discutido, principalmente quando teve aquela onda de insegurança, segurança de ataques também. Tem dois modos de se ver essa questão da segurança, tanto aquilo que diz respeito ao interno, como também à segurança externa das nossas escolas. Eu acredito que é necessário se fazer um plano conjunto, não só aquilo que envolve as forças de segurança, mas também pensar a segurança, não só do ponto de vista das forças de segurança, mas também pensar no conjunto, para que se evite que aconteça algum tipo de violência perto das nossas escolas, pensando onde estão inseridas as nossas escolas, as comunidades, como a gente pode aperfeiçoar e também está diminuindo os riscos que envolvem as nossas crianças e toda a comunidade escolar. Tá certo. Agora nós vamos tratar do nosso segundo tema, que é educação. O senhor tem até dois minutos para transcorrer, desculpe, saúde. O senhor tem até dois minutos para transcorrer sobre essa temática. Bom, a saúde é um tema muito caro para o pessoal, nós sempre estivemos na luta em defesa do SUS, em defesa de uma saúde pública e de qualidade. Do ponto de vista do município, daquilo que nós tratamos enquanto município, nós observamos que é necessário estender os horários de atendimento das UBSs e também se aumentar a cobertura por parte das ESFs. Nós podemos ver diversos estudos que comprovam, quanto mais uma cidade tem uma cobertura das ESFs e um funcionamento adequado das UBSs, menor se tem a lotação dos hospitais. Existem doenças, como por exemplo, hipertensão, diabetes, que muitas vezes levam ao adoecimento da população, que a gente pode estar fazendo esse tratamento, estar fazendo esse acompanhamento e evitando que se agrave a situação do usuário. Evitando que esse usuário tenha um agravamento dessas situações, dessas doenças, a gente evita que se vá para o hospital. Então, além de você conseguir prevenir e estar melhorando as condições de saúde, você otimiza também a questão dos recursos utilizados na saúde. Então, isso é muito importante e essa vai ser uma visão da saúde que nós vamos ter. que não vai ser uma visão apenas ou hospitalocêntrica, como se chama, de se concentrar apenas nos esforços de quando você chega no hospital, porque você já passou por um problema. Então, a atenção primária vai ser fundamental no nosso programa de governo. O senhor fica à vontade para eu tomar uma água, se quiser. Agora, nós vamos sortear o sub-tema dentro da saúde. O senhor tem... Vamos ver qual é o sub-tema. Equipes ESFs. Um tema também bastante discutido. O senhor tem até um minuto para transcorrer sobre esse sub-tema. O sub-tema, na verdade, vem do encontro daquilo que eu já falei do tema. Então, é importante se aumentar as equipes, porque a gente vê que o aumento da cobertura faz com que o acompanhamento da saúde seja otimizado, que a população seja acompanhada mais de perto e que os resultados vão acabar demonstrando que se diminui também os recursos que são gastos na saúde lá no ponto final, que é evitar que o paciente chegue a ser hospitalizado. Então, tem uma grande importância essa estratégia. A gente tem que aumentar as equipes, tem que aperfeiçoar, tem que dar as condições de trabalho e se aumentar a cobertura. Esse vai ser um dos eixos programáticos que a gente vai estar trabalhando e, com certeza, um resultado muito importante, que a gente já vê em cidades que se tem uma cobertura maior, que tem uma eficácia comprovada já. Bom, agora nós vamos para o nosso terceiro tema, que é defesa civil. O senhor tem até dois minutos para transcorrer sobre essa temática. Bom, a defesa civil, recentemente eu trabalhei junto com a deputada Fernanda Melchiona e nós conquistamos um recurso de meio milhão de reais para a cidade de Santa Maria para melhorar, enfim, as condições de trabalho da nossa defesa civil. O que nós estivemos acompanhando, reunindo com a defesa civil, foi uma necessidade de se melhorar os seus aparelhos, enfim, melhorar suas tecnologias. Existem hoje tecnologias que nos permitem o mapeamento das áreas de risco, existem hoje tecnologias que nós podemos observar pontos sensíveis na cidade de Santa Maria, como recentemente aconteceu, por conta dessa nova realidade climática que nós vivemos. Novos episódios devem acontecer por esse novo contexto climático. Então nós devemos estar atentos, observando junto com os trabalhadores e trabalhadoras da defesa civil e com os técnicos na cidade de Santa Maria e fazer um esforço conjunto da cidade, junto com os profissionais da universidade, enfim, de como que a gente pode aperfeiçoar essas tecnologias. Hoje eu acho que tem condições, tem material humano, o que falta realmente é um planejamento e uma maneira de se pensar e se investir em defesa civil. Hoje a gente tem um grande problema, como a gente já observou por conta dessa tragédia que acabou acontecendo, da falta de investimento dos governos. A deputada Fernanda, por exemplo, foi uma das poucas, a única parlamentar, uma das únicas parlamentares no estado do Rio Grande do Sul que destinou a nível estadual recursos para a defesa civil. E esse tipo de falta de investimento que acontece na defesa civil acaba refletindo, consequentemente, em todas as cidades, como aconteceu aqui em Santa Maria, que a defesa civil, por exemplo, não tinha um barco para fazer o resgate das pessoas que estavam nas áreas mais afastadas. Isso coloca em risco a nossa população, isso também coloca em risco a credibilidade de uma cidade que não tem condições de dar segurança para o seu morador, para o seu cidadão em eventos como esse. Então eu acho que é fundamental, diante do novo contexto climático que nós estamos vivendo, se pensar em tecnologia de prevenção e principalmente se equipar da maneira adequada para que Santa Maria não sofra o que acabou acontecendo no último evento. Nós vamos sortear agora, dentro do tema defesa civil, um sub-tema. Vamos ver qual é o sub-tema. Novo marco legal, mais instalação de radar meteorológico em Santa Maria. O senhor tem até um minuto para transcorrer sobre esse sub-tema. Perfeito, vem exatamente de encontro com aquilo que nós estávamos falando. É necessário se ter um investimento, se investir em novas tecnologias para que se consiga prevenir, se fazer a prevenção, se saber antes os eventos que vão acontecer, a quantidade de chuva que pode acontecer e também quais as áreas que vão ser atingidas. Eu acho que investimento em tecnologia é fundamental. Então, eu acho que esse tema vai bem de encontro com aquilo que nós colocamos, mas também nós sabemos muito bem que não existe tecnologia, não existe desenvolvimento de tecnologia, não existe capacidade de prevenção sem a gente ter investimento. Ou então vai para o orçamento ou então é só balela quando falo. Então, a gente precisa estar no orçamento, estar na visão do novo governo que se tenha tecnologias de prevenção a serviço da comunidade. Candidato, agora nós vamos tratar do nosso quarto tema, que é emprego e renda. O senhor tem até dois minutos. Bom, a questão do emprego e da renda, a característica econômica da cidade de Santa Maria é de prestação de serviços. Então, sempre se fala da necessidade de se avançar para uma industrialização da cidade. Nós sabemos que um dos empecilhos ou uma das condições que existe em Santa Maria é a questão da localização geográfica. Então, o que a gente deve pensar fundamentalmente? é na localização e de como que a gente pode melhorar e aperfeiçoar a nossa logística. Não só para a chegada de insumos, como também do escoamento. Não tem como uma empresa pensar se instalar na cidade de Santa Maria se não observar uma boa logística. E para isso, obviamente, não é apenas um trabalho que vai ser executado pela prefeitura. Deve ser um diálogo permanente com o governo estadual e com o governo federal para que se melhore as condições de acesso à região central. Mas quando se fala de emprego, de geração de renda, se fala dessa necessidade de se avançar para uma cidade que seja mais industrializada, mas nós também temos que observar como que nós podemos incentivar as nossas pequenas e médias empresas. São esses pequenos e médios empresários que, na verdade, fazem a economia de Santa Maria acontecer de fato. Como que a gente pensa em linha de crédito também, é muito importante se observar, se fazer uma caracterização adequada das regiões de Santa Maria, onde que a gente quer estimular que se aumente o comércio, onde que a gente quer estimular que aumente o desenvolvimento econômico, porque também a gente não pensar em linha de créditos adequados para o desenvolvimento de localidades e de regiões exatas. Por exemplo, é preciso desenvolver mais determinada região da cidade, porque não se pensar em uma linha de crédito adequada voltada para determinado local e perder, não se tem uma percepção de que deve se estimular apenas determinadas localidades em detrimento de outras. Candidato, agora peço que o senhor retire aqui um subtema dessa temática, emprego e renda. Bom, vamos ver qual é o subtema. Fortalecimento, comércio e serviços. O senhor tem até um minuto para transcorrer sobre esse subtema. Bom, como nós acabamos de falar, a necessidade de se observar as demandas desse nosso pequeno e médio empresário, de ver como que nós podemos contribuir, que o município possa fomentar, que o município possa dar as condições para esse comércio local estar se desenvolvendo. E um dos exemplos que eu acabei de citar foi a questão das linhas de crédito e dos incentivos dos nossos pequenos e médios empresários, observando principalmente naquilo que diz respeito às regiões que nós queremos melhor desenvolver. Então, eu acho que isso é um desafio grande, se conversar com o nosso pequeno e médio empresário, se observar, sim, se atrair novas empresas, se industrializar a cidade, mas também sem deixar de incentivar, de estar prestando atenção e dar o auxílio necessário para o nosso pequeno e médio empresário, que hoje já presta um grande serviço para a cidade de Santa Maria, gerando riqueza, gerando renda e gerando emprego. A nossa quinta temática é infraestrutura. O senhor tem até dois minutos para abordar esse tema. Bom, a infraestrutura da cidade de Santa Maria, eu acredito que deve ser muito mais valorizado. O que a gente deve fazer em conjunto com a universidade, de se pensar uma cidade que seja também sustentável, se fazer um desenvolvimento, se pensar a infraestrutura da cidade, se dialogar com o nosso instituto de planejamento, se remodelar, se fazer um plano diretor que vá de encontro também com uma cidade sustentável. Que isso também dialoga com o tema que nós estávamos falando, da questão da defesa civil, quando nós citamos a questão da nossa nova realidade climática. Isso também passa por pensar em novas infraestruturas, isso também passa por pensar em novos modelos de mobilidade urbana, por exemplo. Isso deve se repensar a cidade para o novo tempo que a gente está vivendo, mas isso passa fundamentalmente para a gente ter um planejamento em conjunto, com os técnicos em conjunto, com os setores pensantes da nossa sociedade, que possam apontar para uma nova infraestrutura, para um novo plano diretor, que possa pensar uma nova cidade, uma cidade mais moderna, uma cidade que seja ambientalmente sustentável, uma cidade que corresponda ao futuro, não ao futuro, mas ao presente, que são as demandas que a gente observa hoje. Candidato, peço que sorteie o subtema da infraestrutura. Vamos ver qual é o subtema. Acesso aos distritos. Também, né, a qualidade das estradas, enfim, algo bastante debatido aqui na Câmara, o senhor tem até um minuto. Perfeito. Assim como a gente estava falando da questão da localização da cidade de Santa Maria, que é necessário se pensar em infraestrutura e acesso, é a mesma coisa que os nossos distritos. Nós não podemos ter apenas um governo municipal que pense apenas na região central, no centro da cidade. Nós precisamos pensar nas nossas periferias, mas nós também não podemos esquecer dos nossos moradores que estão localizados nos distritos. Nós precisamos pensar principalmente a questão do acesso, que acaba prejudicando muitas vezes aqueles trabalhadores, aqueles produtores, aqueles moradores que estão localizados na região dos distritos, não só também para a questão da chegada dos insumos, também como o escoamento das suas produções que são produzidas nesses distritos. Então é fundamental se observar os distritos, se preservar, se fazer a manutenção necessária dos seus acessos. Bom, agora vamos sortear o sexto tema que é esporte... Não, desculpe. Primeiro temos que tratar do tema para depois sortear. Me equivoquei. Então agora o nosso sexto tema é esporte e lazer. O senhor tem até dois minutos. Bom, a questão do esporte e lazer é muito importante. Nós sempre falamos quando tocamos na ação do esporte e lazer que é fundamental para a nossa juventude, a questão do lazer, a questão dos espaços públicos. Mas nós também estamos observando, por exemplo, o envelhecimento que está acontecendo na nossa população. Nos últimos dez anos aconteceu um aumento de 50% da população idosa na cidade de Santa Maria. Está sendo muito bem tratado no nosso programa de governo. que ainda está em elaboração, que é uma elaboração permanente durante o processo eleitoral também. Está sendo formulado pelo nosso companheiro, o Bispo Francisco, junto com o professor Gustavo. Como eles falam, as pessoas em envelhecimento. Eu acho que isso vai de encontro a gente pensar, enquanto essas pessoas em envelhecimento, que está tendo um aumento significativo nos últimos dez anos na cidade de Santa Maria, de como que nós possibilitamos o acesso ao esporte, como nós possibilitamos o acesso ao lazer. Porque pensar o esporte, pensar o lazer também para as pessoas de terceira idade, pessoas que estão em envelhecimento, é uma maneira também, não só de possibilitar o acesso ao esporte e o lazer, mas também como está dando uma qualidade de vida, uma dignidade e pensando fundamentalmente na saúde dessas pessoas. E outra questão é se criar, se valorizar, se fazer a manutenção necessária dos nossos aparelhos públicos que possibilitam o acesso ao esporte e o lazer nas áreas públicas da cidade de Santa Maria, que hoje está praticamente abandonada e nós precisamos recuperar. Nós temos exemplos como, por exemplo, o Ginásio Oreco, nós temos exemplos, por exemplo, lá no Guarani Atlântico. Então, existem vários exemplos na cidade de Santa Maria que a gente pode estar recuperando, estar dando, otimizando esse espaço, de estar fazendo um acesso para que se possibilite a população estar desenvolvendo o seu esporte, estar trabalhando o esporte, estar trabalhando o lazer, que é também uma maneira de ter acesso à cidade e também qualidade de vida. Bom, agora vamos sortear um sub-tema dentro do esporte e lazer. Vamos ver qual é o sub-tema. Oportunizar a população acesso ao esporte. O senhor tem até um minuto. Bom, é como nós estávamos falando, possibilitar o acesso é tu construir aparelhos públicos que possam dar oportunidade das pessoas estarem acessando. A gente vê hoje um verdadeiro abandono naquilo que diz respeito aos aparelhos que já existem e também não se existe um incentivo para que se tenham novos aparelhos. Eu acho que é importante o município estar conectado, estar atento ao que pode ser feito em parceria com o governo estadual, junto também ao governo federal, que a gente possa estar captando recursos, otimizando os espaços que já existem e também avançando para a criação de novos espaços. Obrigado, Alíde. Bom, chegamos na metade do nosso programa. Estamos recebendo aqui, na TV Câmara, o candidato à Prefeitura Municipal, Alídeo da Luz, do PSOL. Alídeo está apresentando suas propostas para chefiar o Executivo Municipal durante os próximos quatro anos. Você pode conferir todas as sabatinas com os candidatos a prefeito no nosso canal do YouTube, que é o TV Câmara. Santa Maria, as eleições municipais estão previstas para acontecerem no dia 6 de outubro, o primeiro turno, e 27 de outubro, o segundo turno, caso seja necessário. Acompanhe aqui pela TV Câmara uma cobertura especial sobre esse pleito, que vai eleger, além do prefeito e vice-prefeito, os 21 vereadores que irão desempenhar mandatos parlamentares pelos próximos quatro anos aqui na Câmara de Vereadores. Vamos retornar os questionamentos ao candidato à Prefeitura Municipal, Alídeo da Luz. Bom, Alídeo, o nosso próximo tema, sétimo tema, é cultura. Você tem até dois minutos para transcorrer sobre esse tema. Da mesma maneira que a gente está falando de esporte lazer, é necessário se pensar a cultura dos nossos aparelhos de cultura. Recentemente, a gente teve a revitalização da nossa concha acústica, a concha acústica do Piscínio Rodrigues. É importante esse espaço para a cultura, mas a gente não pode se resumir em obras, em revitalizações apenas em ano eleitoral e também apenas na região, no centro da cidade. A gente precisa pensar a cultura de conjunto, no conjunto da sociedade, do conjunto da cidade. O que foi feito nos últimos anos a serviço da cultura para fomentar a cultura, possibilitar a cultura nas nossas periferias? Nós temos grandes movimentos, movimentos que estão, que fazem um esforço gigantesco para estar movimentando a cultura na periferia, fazendo as suas atividades, fazendo as suas feiras, fazendo as suas batalhas de rima, enfim, existem várias maneiras de tu estimular. acho que a cidade de Santa Maria, o governo municipal, deve honrar aquilo que nós dizemos ser a cidade de cultura e para isso é preciso valorizar nossa periferia, os nossos fazedores de cultura que estão localizados, enfim, nas mais diversas áreas. Eu acho que é necessário se estimular a cultura, mas principalmente se observar nossa periferia e os pontos de cultura que não estão apenas localizados no centro da cidade. Candidato, peço que o senhor sorteie o sub-tema dentro da cultura. Muito obrigado. Vamos ver qual é o sub-tema. Retomada do Carnaval de Rua. O senhor tem até um minuto para abordar esse sub-tema. Perfeito. Isso vai de encontro também do que nós estávamos falando, que não existe festa mais com a cara do nosso povo do que o Carnaval. O que existe hoje é um esforço das comunidades, das escolas de samba para fazer, dar vida e dar continuidade ao Carnaval. É necessário se retomar o Carnaval de Rua com o investimento necessário, está na agenda da Prefeitura esse estímulo, essa retomada, que nós possamos ter um Carnaval de Rua pensado em conjunto com as nossas escolas e que não seja só uma promessa dentro do eleitoral. Tudo que é prefeito vem de quatro em quatro anos, quando é candidato promete que vai incentivar, que vai estimular, que vai se ter um belo Carnaval de Rua e depois se abandona. É preciso se ter efetivamente na agenda da cidade um bom Carnaval de Rua pensado com as nossas comunidades, pensado junto com as nossas escolas e que o Carnaval de Rua de Santa Maria aconteça e que seja uma referência não só na região central como também em todo o estado do Rio Grande do Sul. Bom, agora nós vamos abordar o tema mobilidade urbana e o senhor tem até dois minutos. Uma das nossas principais propostas é o tarifa zero. A gente precisa enfrentar um problema do transporte coletivo que se arrasta há anos na cidade de Santa Maria sem uma licitação adequada, sem o enfrentamento necessário aqui a questão do transporte. Hoje o que a gente vê são ônibus sucateados, ônibus volta e meia pegando fogo no meio da rua da cidade de Santa Maria, uma passagem cara que chega a cinco reais e a gente vê subsídios sendo destinados para esses empresários e não tem uma resposta adequada para o transporte coletivo. A gente precisa fazer esse enfrentamento. Recentemente a gente teve uma audiência acho que foi ano passado aqui na Câmara de Vereadores tratando desse tema e a gente falou que não entendia se eram covardes ou se eram corruptos. Se eram covardes porque não tratavam nesse tema porque tinham medo de enfrentar a máfia de transportes ou se eram corruptos que estavam no bolso desses empresários e não faziam o enfrentamento que deve ser feito. Então a gente precisa enfrentar sim, rasgar essa planilha que nós observamos que ela é superfaturada tem elementos superfaturados nessa planilha do transporte coletivo que faz com que a passagem seja cara enfrentar esse problema que deve ser enfrentado da maneira adequada e caminhar para o tarifa zero sem rediscutir a questão da planilha onde é feito o cálculo sem rediscutir o modelo e sem rediscutir aqueles que estão dominando o transporte na cidade de Santa Maria nas últimas décadas é enxugar gelo. O problema deve ser enfrentado de frente nós temos coragem para enfrentar esse problema e coragem para caminhar para a tarifa zero. Candidato, por favor, sorteio a temática dentro de mobilidade urbana. Muito obrigado. Vamos ver qual é o tema. Licitação do transporte coletivo. O senhor tem até um minuto para falar sobre o tema. É uma lenda, na verdade, uma lenda urbana a história da licitação do transporte coletivo na cidade de Santa Maria e vai de encontro com aquilo que a gente está falando. Não se sabe exatamente se os nossos agentes públicos são tomados por covardia ou se estão dentro do bolso desses empresários que não enfrentam da maneira como deve ser enfrentado e não fazem a licitação, não se fazem uma revisão desse serviço prestado. Certamente, nós vamos enfrentar esse problema como ele deve ser enfrentado, enfrentar os interesses que devem ser enfrentados e passa por uma licitação, passa por uma rediscussão total do que é o transporte coletivo na cidade de Santa Maria. Bom, agora nós vamos abordar segurança pública. O senhor tem até dois minutos. Bom, a questão da segurança pública nós não podemos observar apenas como é um dado de força de segurança. Nós sabemos que a segurança ela é uma obrigação do governo estadual como a obrigada militar, mas nós temos uma força de segurança que é a Guarda Municipal. Nós precisamos discutir do ponto de vista municipal aquilo, o papel da Guarda Municipal e o que é aquilo que a gente espera que ela desempenhe. Obviamente, o absurdo que nós temos observado nos últimos anos, principalmente no último ano, o alto número de homicídios na cidade de Santa Maria. Isso corresponde ao aumento que a gente sabe muito bem da presença das facções que estão se organizando aqui na cidade, o aumento dessa presença, mas também a gente não pode apenas discutir a segurança pública por um viés de forças de segurança. Segurança pública passa também por disputar a nossa juventude que muitas vezes torna-se mão de obra na mão dessas facções, mão de obra porque nós não temos uma política pública de qualidade para se ter acesso ao esporte, se ter acesso ao lazer, se ter acesso à educação. O papel do poder público na questão da segurança deve também ser disputar essa juventude e dar condições para que possa se ter uma capacitação, que possa se ter oportunidade e que não caia na mão do tráfico de drogas, não se caia na mão das facções e esse é o enfrentamento que o município deve ter e observar também o papel, como eu disse muito bem, da nossa guarda municipal. Eu acho que hoje o grande desafio que se tem em todos os locais, a nível nacional, a nível estadual, é a formação das nossas forças de segurança. Acho que a guarda municipal, que é o que corresponde à segurança pública, que é o que o município tem, a gestão, dessa força de segurança que é a guarda municipal, nós precisamos observar de boas condutas, ter um treinamento adequado para que se não reproduza aquilo que nós vemos também de outras forças de segurança, que é principalmente a criminalização da nossa juventude negra periférica. Por favor, sorteie o subtema dentro de segurança pública. Vamos ver qual é o tema. CIOSP. O senhor tem até um minuto para abordar sobre esse subtema. Acho que o CIOSP é um avanço do ponto de vista que se dá um passo importante para se ter um centro integrado que possa se fazer uma observação melhor, se ter uma integração dessas forças de segurança, mas nós precisamos avançar muito mais do que se ter um local que se centralize. Nós precisamos otimizar se capacitar o CIOSP e o CIOSP tem que estar integrado numa política geral de segurança que deve ser pensado em conjunto do Executivo Municipal e também com o conjunto da Segurança Pública da Cidade de Santa Maria como o Comando Regional da Brigada e também as outras forças de segurança como a Polícia Civil. Por favor, agora nós entramos no nosso penúltimo tema que é relações políticas. Relações políticas entre os entes, com a Câmara de Vereadores e assim por diante. O senhor tem até dois minutos. Bom, as relações políticas que nós pretendemos estabelecer principalmente retomar a relação política com o povo, com a população. Eu acho que é necessário o Poder Executivo, ele deve ter um papel também de mobilizar a população, de trazer os assuntos que são do interesse da população, para que se tenha um debate, se democratizar aquilo que nós queremos encaminhar, um programa que é eleito, ele deve ser efetivado, isso é efetivado com a participação popular. Então, eu acho que um dos papéis do Poder Público, do Executivo Municipal, que pretende ter, enfim, um direcionamento popular, uma ideia popular, é se ter a democratização das decisões, porque democracia não é apenas ir na frente de uma urna de dois em dois anos e de quatro em quatro anos. Democracia também é estimular a participação popular e, obviamente, se respeitar o Executivo, ter um bom diálogo com a Câmara de Vereadores, mas que esse diálogo com a Câmara de Vereadores não seja feito no toma-lá-da-cá, fazendo cabide de emprego de CC na Prefeitura em troca de apoio na Câmara de Vereadores, porque esse é o tipo de governabilidade que nós observamos. Dá meia dúzia de cargos para o partido do vereador, dá uma secretaria para o partido do vereador e ali se consegue um apoio na Câmara de Vereadores em detrimento daquilo que é de interesse da maioria da população. Então, eu acho que esse não deve ser o viés de um governo popular, um governo que não deve se vender esse tipo de governabilidade, uma visão torta da maneira de se fazer política. nós devemos fazer em consonância junto com os movimentos sociais, com os sindicatos, com os organismos da sociedade civil e não nessa governabilidade pragmática da compra de apoio na Câmara de Vereadores, como nós vemos que acontece em todos os governos. Por favor, peço que o senhor sorteie o sub-tema dentro de relações políticas. Muito obrigado. Vamos ver qual é o sub-tema. Relação com a Câmara de Vereadores. O senhor tem até um minuto. Bom, exatamente o que a gente estava apontando. A relação, obviamente, deve se respeitar a Câmara de Vereadores, o Poder Legislativo, afinal de contas, os vereadores que aqui estão foram eleitos por uma parcela da população, mas eu acredito que a relação não pode se dar da maneira como se dá hoje, de em troca de meia dúzia de cargos se conseguir um apoio de um vereador ou de uma vereadora. O apoio deve se dar através de um programa e de uma discussão programática. Não deve estar subordinado aos interesses alheios aos interesses da maioria da nossa população. Bom, entramos agora no nosso último tema que é Previdência e Funcionalismo Municipal. O senhor tem até dois minutos. Bom, hoje nós temos um problema na cidade de Santa Maria que é a questão do déficit do nosso IPASP. Eu acredito que deve ser feito o enfrentamento, deve-se pensar uma reorganização financeira para se enfrentar a esse déficit. Se eu não me engano chega a 3,5 bilhões, 3 bilhões, 500 milhões em torno disso que hoje está esse déficit. Mas a gente também não pode pensar o enfrentamento do déficit. Tem que se priorizar a segurança do nosso servidor, daquelas e daqueles que recebem a aposentadoria e também dos trabalhadores e das trabalhadoras que dependem disso para o futuro depois da sua terceira idade, depois de se aposentarem. Nós não podemos pensar enfrentar esse dilema, enfrentar esse problema do déficit de uma maneira que se retire direitos. Primeiro momento, o eixo da discussão dessa questão deve ser priorizar o bem-estar, se priorizar a segurança financeira do nosso assegurado, do nosso previdenciário para enfrentar esse déficit. Deve-se enfrentar esse déficit através de uma organização financeira do município, mas sem, em nenhum momento, retirar os direitos já adquiridos pelos nossos previdenciários, dos nossos trabalhadores e trabalhadores. Bom, peço que o senhor sorteie o subtema dessa temática. Vamos ver qual é o subtema. Tripé da Seguridade Social. O senhor tem até um minuto. Exatamente isso que a gente estava conversando e dialogando. Mas eu acredito que é necessário se repensar, pensar essa questão de como enfrentar os problemas que perpassam a questão dos previdenciários da cidade de Santa Maria, mas pensando sempre em conjunto de como que nós podemos elaborar com o conjunto dos servidores uma melhor maneira de enfrentar esse problema, enfrentar esse dilema sem que se retire os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. Por fim, e não menos importante, gostaríamos que o senhor falasse como se deu a escolha da sua, da sua, da candidata, a vice-prefeita da sua chapa, a candidata Marisa. E qual a relação que vocês têm dentro do partido? Queria que o senhor explanasse um pouco mais para o telespectador que nós acamponha como é essa relação com a vice. Bom, a companheira Marisa é uma companheira histórica do movimento sindical aqui da cidade de Santa Maria, sempre atenta às lutas da educação, é uma mulher negra, periférica, moradora da Teneves, conhece como ninguém a realidade do nosso povo, da nossa gente. Como eu disse na nossa convenção, a presença da dona Marisa traz a cara e a coragem do nosso povo. Ela traz qualidade na nossa chapa, traz elementos fundamentais daquilo que a gente espera de um governo municipal. A professora Marisa tem uma ótima relação com a professora, é uma amiga pessoal que eu tenho e acredito que ela vai dar uma belíssima contribuição no debate e é também se enxergar, a maioria do nosso povo, mulheres, negras, periféricas, se enxergando no poder. Essa é a imagem da professora Marisa e é isso que a gente tenta passar. Ela é uma verdadeira inspiração para nós do pessoal, é um patrimônio da esquerda santamariense que felizmente vai estar com a gente aí batalhando essa batalha. Tá certo. Para concluirmos o nosso programa, gostaríamos de saber por que o senhor quer ser prefeito de Santa Maria. O senhor tem até dois minutos para responder essa pergunta. Como nós colocamos aqui no início do programa, esse desafio que foi colocado do pessoal para se assumir, vocalizar um programa que enfrente com a radicalidade necessária os nossos problemas. Se em algum momento a população de Santa Maria achar por bem dar um voto de confiança no pessoal na rede, dar um voto de confiança para os companheiros e companheiras que estão construindo esse programa, vai ser porque a cidade de Santa Maria optou pela mudança, enfrentou, optou, por enfrentar as coisas como elas devem ser enfrentadas, optou por enfrentar a questão, por exemplo, como eu coloquei aqui do transporte coletivo, como ela deve ser enfrentada. Então vai ser uma opção pela coragem e pela mudança da cidade de Santa Maria se a população assim desejar. Não é uma questão pessoal, estou aqui muito mais para vocalizar o programa que foi construído por vários companheiros e companheiras e também trazer a luta do partido. O pessoal, ele tem hoje uma importância, vem um partido que está em crescimento e nós vemos a importância do pessoal principalmente quando ele está no legislativo. E também a nossa chapa majoritária serve para isso, para estar estimulando, para estar editando o nosso programa e mostrando a necessidade do pessoal também estar presente na Câmara de Vereadores. Também está a serviço de mostrar aos nossos candidatos, de estar fazendo um diálogo. Então um governo municipal que esteja em consonância com uma Câmara de Vereadores popular, eleito, companheiros e companheiras que defendem um programa que está a serviço da maioria do nosso povo, das trabalhadoras e dos trabalhadores. Obrigado, candidato, pela sua participação. Esse foi o candidato a prefeito Alídio da Luz do PSOL. Ao longo do programa, o candidato falou sobre suas propostas para a cidade de Santa Maria, que terá eleições municipais neste ano de 2024. Reveja essa entrevista no nosso canal do YouTube, o TV Câmara da Santa Maria. Obrigado pela sua audiência e até o próximo programa. TV Câmara, eleições 2024. 4. e até o próximo programa.